E ambiente externo, cara? É uma dor de cabeça colocar Wi-Fi em ambiente externo? É possível, não é? Bate um vento e leva o sinal? Como é que funciona isso? É importante você ter Wi-Fi externo, digamos assim. Existe essa tecnologia. Quando você tem uma linha de access points, você tem modelos internos, digamos assim, que é para você colocar em um teto, para colocar em cima de uma mesa. Você tem modelos externos. Esses modelos externos são projetados em caixas hermeticamente fechadas. Então, pode ventar, pode chover, só não pode cair um raio, porque se cair um raio, vai queimar tudo. Mas, do ponto de vista de intempéries, eles são projetados exatamente para isso. Eles têm suportes especiais. Então, ele tem um suporte para você colocar em um poste, geralmente, ou em uma parede externa, e você consegue amplificar esse sinal para o mundo outdoor. E se você, voltando aqui para aquele caso que você conversou, ah, não, eu tenho um pequeno negócio. Imagina que eu tenho um restaurante. Eu posso também ir no restaurante, eu tenho a minha área interna, mas também tem uma área externa. Às vezes, posso ter uma varanda ali, uma vista bonita, coloco umas mesas ali também, para a pessoa poder desfrutar dessa vista. E aí, de novo, ficar mais tempo lá para consumir, porque, no final, é isso que você, como dono de negócio, está querendo. E você pode estender esse sinal de Wi-Fi para essa área externa, até porque o cara pode, de novo, ah, quero usar o Facebook, quero usar o FaceTime, ou até estou fazendo uma reunião de negócios ali. Posso estar tendo uma reunião de negócios com aquela vista maravilhosa, pedindo água, água e refrigerante, não vai pedir uma cerveja para não sair ali no meio do webinar, ali o negócio pode meio que desandar, mas você pode realmente estender esse sinal. Tudo ok? Tudo ok? x O que é o seu siteracia? Vamos lá. Obrigado.